Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite Igorizar acabou de ser liberado aos desafios da semana 7 do Deadpool Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz os desafios rapidamente Já que a recompensa grátis dessa semana é a própria skin do Deadpool aí no game Olhem só, o primeiro desafio é para você encontrar as pistolas duplas do Deadpool Bom, uma das pistolas você encontra ali no lobby mesmo Exatamente na frente da mesa de desafios, não é super fácil de ser encontrada E a outra pistola você encontra lá no quarto do Miausco Você entra no quarto dele e você encontra a pistola exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Muito fácil de ser encontrada também E o segundo desafio é para você entrar em cabines telefônicas ou em banheiros químicos Bom, esse desafio é muito fácil também de ser completado Já que tem várias cabines telefônicas e banheiros químicos espalhados pelo mapa Eu estou mostrando as localizações aí na tela para vocês É só você entrar em algumas delas que você completa o desafio, né? Muito tranquilo também, você não vai ter dificuldade em resolver E completando, né? Como eu falei, você consegue a skin no Deadpool na sua conta Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para o seu amigo, né? Para ele conseguir a skin no Deadpool o mais rápido possível aí Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!